Nos últimos 40 anos, a população brasileira cresceu 111% e a população carcerária cresceu 1.567%. Uma grande parcela dos presos no país tem envolvimento com drogas, em particular o crack. Assim, os parlamentares do PROS entendem que é preciso criar ações de prevenção, tratamento e reinserção social dos usuários de drogas para reduzir a criminalidade associada ao consumo de drogas. É necessário adotar soluções para mudar este quadro. Justiça terapêutica A justiça terapêutica incentiva a ação de associações que trabalham na recuperação e reintegração social de condenados pela justiça. Com isso, os condenados poderão migrar para comunidades acolhedoras e iniciarem o tratamento. Os estados brasileiros devem assumir os custos. O combate às drogas faz parte do ciclo de ações que envolvem a segurança pública e, como tal, é uma responsabilidade de estados, municípios e União. Portanto, cabe aos estados e municípios desempenharem um papel mais ativo nessa questão, não deixando exclusivamente a cargo da União. Investir na reinserção dos reclusos As más condições das cadeias não contribuem para a reeducação e inclusão dos usuários na sociedade, sem contar que são um grande peso de custo para a União. O ideal é que a verba destinada às cadeias deveria ser redirecionada para investir mais na recuperação do recluso. Criação de secretarias especializadas Os estados devem criar uma secretaria específica para trabalharem na prevenção, tratamento, acolhimento e reinserção social dos dependentes químicos, em especial os usuários de crack e presos por pequenos delitos. Prevenção É fundamental que governos estaduais e prefeituras façam campanhas educativas de prevenção nas escolas junto às famílias, tendo como referência a cultura da paz. Tratamento Os hospitais públicos ou conveniados devem ter alas específicas para tratar a desintoxicação dos dependentes químicos, em especial dos usuários de crack. Melhorar o desempenho dos centros de atenção psicossocial, álcool, drogas, os CAPS-AD. Acolhimento Os dependentes químicos, principalmente usuários de crack, em sua maioria rompem os laços familiares e afetivos. Portanto, é fundamental que eles se sintam acolhidos para o sucesso do tratamento, pois a reconstrução desses laços é fundamental para seu tratamento e reinserção social. Reinserção social Sem capacitação profissional, é mais difícil para o dependente químico ser reinserido na sociedade. O poder público deve criar, para solucionar o problema, incentivos ao setor privado, para que este atue na contratação e capacitação dos detentos. São por esses fatores que o PROS entende que a criação de políticas de prevenção, tratamento e reinserção social são fundamentais para darmos um importante passo no combate às drogas e seus malefícios, dentre eles, o grande índice de atos criminais relacionados com o consumo de drogas.